Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com amor de saudade. Meu ex-amor, é coisa que a gente não esquece, mas você não merece. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com amor de saudade. Meu ex-amor, é coisa que a gente não esquece, mas você não merece. Meu ex-amor, foi um jeito mais, mas eu estou só de Deus. Foi rir de amor, e hoje estou tão só. Foi rir de amor. Foi rir de amor. Obrigado.